15 minutos no microondas Eu acho que tá pronto Filhos, chegamos A mamãe vai fazer um macarrão bem gostosinho Ai mamãe, eu adoro É aquele de coisinha De botar na água com tempero É Eu adoro Eu também adoro Lembra daquele dia Que a babá ruim Nos patou mal Eu lembro Ela foi tão malvada com a gente Ela me fez, mamãe ela fez eu passar ferro É E fez a Roque fazer comida Não foi Roque? Foi Foi fazer a gente fazer As nossas tarefas Meninas Eu vou buscar uma coisinha Tá? Espera aí Não sei É de perto da mamãe Tá? Não demora Mamãe O que será que ela foi buscar? É esse macarrão aqui Ai mamãe É esse mesmo que eu adoro Você adora né? Mamãe 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 Vou colocar sal Vou colocar sal Vou tirar a tampinha aqui Posso Agora eu vou colocar um macarrão Então eu vou misturar aqui Nossa Que legal Oi Tá muito gostoso Agora eu vou colocar o tempero Vou colocar um pouquinho mais de água para esclarecer Tá bem saudade Deixa um pouquinho Essa minha cozinha é maravilhosa Meus amores Sabia que o meu papai comprou essa linda cozinha para mim? Essa cozinha É maravilhosa Tem essa cozinha aqui Vai contar um tempo Super fofinha Mamãe A gente tá com fome Deixa eu fazer a sua comida Vai demorar? Não É rapidinho Não demora não Eu não tô demorando Vou colocar três minutos no microondas Um, zero, um, zero, um, zero, um, zero, dois Agora é só esperar Eu acho que tá pronto Ih, tem alguém me ligando Alô? Oi, Hot, Marina Tá bom Como você consiga no meu telefone? Tá bom Tá Tá bom Tá, tá bom Eu tô capaz de fazer as comidas das minhas filhas Tá bom Tá, tchau É da minha filha, mamãe Agora eu vou pôr no pratinho aqui Hum, o cheiro tá maravilhoso Mamãe, tá pronto Tá pronto Filhas, vamos Ai, mamãe Que bom Tava com tanta fome Hum Que gostoso, mamãe Mais? Eu quero Mãe, eu também quero Daqui a pouco Tá, Roquinha Hum Eu adoro miojo, mamãe Ai, mamãe Desculpa, Roquinha Tudo bem Roquinha Você tem que deitar pra você comer Hum, que macarrão gostoso, mamãe Tá, filhinhas Macarrão deles Que a mamãe fez pra você Hum Delícia Mamãe, eu adoro miojo Eu também adoro miojo Foi rápido, né? Foi rápido Porque eu me colo desse papo Na hora Mamãe, eu adoro macarrão Quem sabia Que eu já estava com muita fome Mamãe, eu também quero Você só tá dando pra Olivia Dá pra mim Bom demais Mais? Quero Mãe, você cozinha tão bem Eu também Mamãe Naquele dia você deixou a gente com a babá malvada Foi muito ruim Mas eu vou chamar uma babá Muito boa pra você Você vai chamar uma boazinha? Uhum Que deixa você fazer uma tarefa Muito bonita Mamãe, você vai trabalhar hoje? Não Hoje tem aula? Hoje tem Então a gente tá almoçando pra ir pra aula, né? Mamãe, dá pra mim Você só dá pra Roque O naviozinho O naviozinho Mãe Mãe, depois a gente pode comer sobremesa É que é M&M 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 Mamãe, a colher tá na minha boca Desculpa Mãe A colher tá na minha boca Ai A colher tava na minha boca Agora Tá bom Eu tenho que ir por dentista Vamos comer sobremesa M&M M&M Eu tenho que comer sobremesa M&M 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 Eu fiz Só que eu não falei nada Porque eu quero M&M 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 Calma Calma Olivia Vai sair no cocô Né mamãe Ó Acabou tudo E aí que gostoso Agora troca a gente Tá Roque Vamos ver se você fez tudo É mamãe Eu fiz Eu fiz mamãe Faz tempo que eu tô avisando Mas eu prometi pra você que eu ia trocar você depois Pô É verdade Eu vou te afraudar Mamãe Tá bem cheio Tá bem cheio Mamãe Cuidado Mamãe Se afaste Tá muito perigoso Mamãe Ai mamãe Eu não falei Mamãe É tá cheio Mamãe 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 A situação Tá feia Nossa Nossa A situação Tá feia Tchau Mamãe Tchau Nossa A situação Tá feia Eu vou tacar a falda dela Tchau Um beijo e até o próximo vídeo Agora eu vou Colocar o meu micó Vamos ver se você fez tudo Eu fiz Então por que você não falou Eu tô de maior